Bom dia Moçambique Vocês são sujos Sabe o que é sujo? Vocês andam a barulhar no bairro Porque deram esses uniformes da primária Então quer barulhar pessoas por quê? Vocês são sujos Sabe o que é sujo? A gente já usaram isso Acima disso, irmão Então você por quê? É polícia de onde é? Quer perguntar documento até para o próprio pato Quer perguntar documento É assim mesmo Essa é a vossa missão? Se cuidem, meus irmãos Um dia vocês vão perder o emprego A gente tem autonomia muito avançada Vão perceber? Cuidem Poupa vossas palavras Porque vocês deram esses uniformes da primária Não sei o quê A gente já usaram isso Já deixaram fardo, já armam aí na mata Vão perceber? Então não é qualquer momento Cada pessoa pergunta documento Até em vez de perguntar documento Então vocês já começaram a brular pessoas Brular pessoas Isso não se faz, irmãos Se vocês foram formados assim Vão perder emprego Desculpa Tá perceber, né? Fica atento Vê a Moçambique Agora Tá a burlar Polícia da nossa geração Gosta a burlar pessoas Já há tempo que eu disse daqui Tantos anos atrás Isso não faz E nunca fizeram O que que tá acontecendo, irmão? Não fazer isso Fica feio Assim tá sujado todo o Moçambique Ora Tá ver esses cacatas Por que vocês são nangas assim? É Nada, pá Até esses palhaços Que foram escolhidos agora Pra polícia Estão a piorar, pá Ora Tchau 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 Tchau